Música Ora boas pessoal, cá estamos nós Para mais um episódio de Tomb Raider Este é o quarto episódio, é a quarta hora de jogo Vamos então começar aqui com a Lara No mesmo sítio onde tínhamos ficado, aqui próximo desta ponte Ela está super cansada e vamos lá então seguir Está ferida aqui na favela, vamos lá então A ver se ainda se esgar isto Comece mal Coitada da Lara Já nem se aguenta em pé Para, ela pensa que estão Cenas a bordo Para nós apanharmos O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Não, nada Vamos ouvir vozes Vamos ver se não apanhamos nenhuma surpresa No meio do esgoto Onde está o velho? Espetáculo O que está a falar? Pasque Você é mocado Eu sei que são esgatórias Por favor Eu não Ali os mauzões estão a afiambrar em alguém. Pela! Temos porrada. Alguém levou um Jackisha na tromba. Oi! Oh, meu Deus. Já eras? Não dá para queimar o gajo? Não. É pena. Ei, o show está terminando. Vá para a sua casa. O que está acontecendo? Vamos tirar ação, pessoal. O vô de Phinex. Será que eles não me vendem na água, pá? São boas assurdes. Ora... Estão ali. Tumba! Esta já era. Sleep and relax. Tuba? Pode pagar! Vou a ajuda! Vá! Vá! Arranca. Tira-te. Me ajuda-me. Entenda-me! Entendem-te! Entenda-me! É a sentido de que é uma dada. Entenda-me! Entenda-me! Não fiquei mais forte. Entenda-me! 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 Isto de dar aqui o flash é que não dá com nada. Será que morreu? Eu deduzo que sim, mas mesmo assim, olha... Só por vidas duvidas. Mais vale para vending que remediar. Olha ali mais um. Toma! Tiro-te na cabeça, disse-lhe. Caga-me! Estão matando-nos todos! Estão indo lá! Bem, acho que afirmei neles. Vamos lá apanhar as coisitas. Ixi! Eu fiquei preso. Onde é Chrome que eu sou? Tanto de sítio ir para meter as patas... Estadinha a me meter ali. Estava-se mesmo a ver, eu que não reparei... Ah! Ele está super ferido. Ele não pode fazer isto. Pouco exercício. Mas não sei como. Não sei como a explosão. Bem, para onde é que eu tenho de ir? Deixa-me ver assim. Ele manda-me ir para ali. Exato. Aqui não há nada, não? Vamos chegar para ali então. Não há nada. Também não gosta de saltos. Oh Maria Jaquina, pá. Vai ter que ser larga. Desculpa lá. Mas é a vida. Baixa-te. Na testa. Não, não foi. Não há nada. Está ali um... Bicho no olho. Não, não podes fazer cambalhote. Já percebi assim. Estás cansadinha, tadinha. Não dá para apanhar. Ui. Ui, ui, ui. Eles ficam sempre assim. Nunca percebi porquê. É uma posição muito má. Bem, vamos então. Reventar isto. Não é uma posição que ela não vai pagar. Ai, eu não posso saltar. Que de onde está agora? Ah, a primeira pessoa que ela não vai pagar. Aqui é um... Aqui é um... Ah, está vazio! Desculpa. O que é isto? Um isqueiro? Equipamento novo adquirido. Um isqueiro. Já podemos fumar um cigarrinho. A gente acende aqui a lamina. Da flecha. E há a Rambo Style. Mais nada. Fechar feridas. Desculpa. Os pássaros todos. Os corpos todos. Ah, ganda mulher. Vem-me aqui ao outro lado e não me doa nada. Esta Lara em comparação com as outras Lara. Acho que pode até ser um bocadinho mais mariquinhas. Ai, são angelinas ali sapas. Arranca logo as mamas. Um arco novo? Será? Não? Bem... Já estou boa. Estou com a nova. Siga para bingo. Deixa-se agora acender as flechas. As flechas sejam flamejantes. Aperto um, diz ele. Vamos lá então. O que? Teremos que eu te convidá-lo? Lara, estás tudo bem? Fim bem. Tudo bem? Estou bem. Estou bem. Estou em algum tipo de cidade, nascido o palácio de Fortivai. Eu estou indo de uma terra em cima. É uma longa história. Não se preocupe. Eu posso ver a cidade daqui. Você está perto daquela grande gate? Estou indo para ela. Estes já foram. Estes estão on fire. Olha lá. Onde é que eles andam? Onde é que andas? Ah, está aqui um. Chegando a flu. Ouve lá, malhote. Estão on fire. Estão on fire. Estão on fire. Para. Pum. Querias? Toma. Ai, quase me acertavas. Isto são mais que as mães. Me traia que não. Foi da pancaraças. Toma. Está vivo ainda. Na peida. Nas costas. E pronto. Já limpei o serampelos todos. Está aqui uma fogueira. Qual é o acampamento? Acampamento, pessoal. Aproveitar para dar aqueles mesmos equipamentos. O que é que há aqui? Isto está tudo no máximo. Escopeta. Escopeta não vou aumentar ainda. A rifle primeiro. Está no máximo a rifle. Está no máximo a pistola. A ferramenta está no máximo. Não vou mudar de roupa. E agora sim. Vou para a escopeta. Está. Vou meter o que é. Ora, pode ser... Este. E pronto. E sigamos então viagem. Há aqui muitos corpos. Muitos lá em baixo também. Vamos primeiro apanhar o escato de cima. E depois vamos lá em baixo apanhar o resto. Temos de ser assim meus amigos. Restamos em crise. Há que se apanhar tudinho. Está aqui mais algum? Não. Ora. Aqui nada. Aqui nada. Aqui nada. Ponto de interesse rolado no mapa diz ele. Deixa ele abrir o mapa. Tem muito interesse. Sim senhora. Oh. Ponto de interesse. Hã? Você faz parkour. Ora. Faneite. Muito bem. Não preciso. Flechas. Já estou cheio. Obrigado. Não me parece que ela pule assim. Aqui. Está alguma coisa. É para a minha entrada. Mas eu estou cheio. aqui. É loucura. Vejamos. Temos de seguir para aquela posição lá ao fundo pessoal. Tem de ir ali. Já sabe como é que é. Não desperdiço nada. Se agora alejei-me. Foi a cresta esta. Ora. Já que temos flechas. Penso que sejam estas. Exatamente. Dá para fazermos isto. É empacável. Me interessa mesmo apanhar aquelas coisitas. Mais um bocado do diário. Podes largar Lara. É na boa. Hora de 3 para 5 atrás para a rifle. Maravilha. E agora como eu confio ali. Ah. Vencei. Isso. O que é isto? Normalmente há sempre assim grutas e coisas assim. Já vi qualquer coisa ali que montava. Oii. O wrong one. Esta é. Não há o barco. Não há nem o barco. Este há uma arma. Pode ser, te ver se não é o caralho. Eu vou ver se você tem um pecado do Kuba Khan. É um cavalito. É um cavalito. Próximo de uma tumba. Para lá... Há aqui uma localização numa tumba. E a tumba é aqui. Então, vamos lá ver onde está a tumba. Nesta direção e à minha direita. Oi! Estão a precisar para lixar ele. Já fostes? Poxos. Mesmo pistola. Na cabeça. Fazer um reload. É lá! O que é que nos esperou dali? Foi este malandro. Oi, 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 oi! O homem está vivo com um timo da cabeça. Como é que é possível? Reload! É duro! Onde é que ele está a andar? Está limpo, pessoal! Mais que cá as mães. Mas me apanhei isto. Sou viciado nisto. Por que não apanhei isto? Por que? Porque estava cheio, claro. Parece-me bem. Agora sim vou... A tumba, como eles dizem. Vou-se conseguir, não? Outro sacrifício. Meu Deus! O que lhe levou para isto? Mais umas coisinhas do mapa. Estão em cima do tumba. Tem de haver para aqui uma entrada. Ah, pois é. Estou a vê-la já. Parece-me bem. Vamos lá então. Oi, está aqui com coisa para apanhar. Ora, vamos então seguindo. Muitas mãozinhas na parede. Vamos ver o que é que nos espera para aqui. Mais peças. Quatro peças de três. Ah, eu até já encontro a mais, pá. Vou botar uma variada. Ora, aqui não, nada. Ora, vou aproveitar. Para apanhar mais uma. Isso mesmo. Ali outra. Ah, pois é. Isto é alto. Parece-me bem. Vamos fazer assim. E prender. Exato. E agora vamos deixando. Parece-me bem melhor. Está um bocadinho escuro. Mas que se lixe. se fire só. Mas que se lixe. Isto as possibilidades de ver com as Sãovidas que eu Bäck11,作 tal Coelho das Annias? Questangrela. Pobia 52. Hombre do Cielo insu,terscobre. Ora, eu devo ter que ir para ali, então, o que é que se passa aqui? Tenho que cortar alguma coisa, né? Ah, isto está abaixando com o peso! Aqui está um campamento, já reparei. Já que estou com uma da massa, vou ao campamento. Rifle! Podíamos continuar aqui na rifle. Ora, então... Onde é que está a rifle? Está adquirido! Está no máximo já! Continuamos a festa... Ou não? Épa, já está mais! Vamos fazer assim, desta bocaria a arder. E ao mesmo tempo só estamos lá para cima. Não? Ah, não, não. Agora é que agarro nisto e mando lá para fora. Pois... Só pode ser assim, digo eu. Ou talvez não. Não é que eu sou muito pesado. Ouva lá, belhote! E agora? Como é que eu faço isto, belhote? Se assiste, levanto-te a voo. Está-se mesmo a ver... Está-se mesmo a ver! Está-se mesmo a ver! Está-se mesmo a ver! Eu acho que ele precisa de 3 mas pronto. Mesmo assim. Lá em cima. Excelente. Não me convém muito brincar com um gasolina assim. Mas pronto. Vai mais um. Mais nada. Tá. O que é isto? Nada. Então vejamos. Vamos então raciocinar. Isto está preso ali. Não dá para fazer nada. Lá ao fundo também não. Aquilo estava a fazer para tirar para ali. Qualquer coisa. Será que assim dá? Não? Não me parece meus amigos. Parece mesmo que eu tenha de meter estas. Estes coisas de gasolina aqui em cima. Talvez mais um. Isto de baixo. Eu agarro subito a andar. Será? Não. Os bichos são mesmo preciso de 3. Ah. Falhei. Está agresto pessoal. Vamos então tirar um. Um. Porque só não descia. Com 3. Pode ser que agora deixa. E eu solto. Solto agora. Isso. Rapidinho. Solto. Ah. Enganei-me. Estava a subir. Estava a subir. Estava-me a subir sem nada. Deixa lá ver assim. Não. Tem de ser rápido. Então vamos lá rápido. Isto. Que está nada. Isto. 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 Linda menina. Tem que haver a nice. Tumula saqueada. E agora? Só dá para fazer um pulpa aqui. Foi? Espetáculo. Vamos ao acampamento melhorar as habilidades. Diz ele. Vamos sim senhora. Ora. 89% e não dá para meter o Shane. O wrong answer. E aqui dá? Dá sim senhora. Assassina consagrada. É nossa Lara. Está. Espetáculo. A larinha. Fechou a loja. Afe de pala ao ego. Oi. Estava a ver. Estava a rascar. Seguimos para Bingo. Eu vim de onde? Ah vim de lá de cima. Pois é. Ela tem sempre razão. Ora. Trepa aqui. Faz favor. Faz favor. Siga. Como se não houvesse amanhã. Ela viu que estava escura. Assim deu para ela própria. E agora. Tenho que pirar daqui. Duplo salto. Hasta luego. Brigadito. Tudo que tem que haver é nice. Vamos. Continuar. Tenho de ir para ali. E vai um salto todo marado. Mal. Isto é seco? Não. Vamos ameter a metralha. Parece-me bem com a metralha. Ela está cauda. Surpreta-la. Não há nada. Não há nada. Isto não foge ninguém. Tudo para morrer. Tudo para morrer, meus amigos. T'llamos. I101. Que pulo. Palhote. Toma. Oi. Esta aqui não estava à espera. Não estava à espera não. Ora este. Morre, cala-te. Ora . Continuemos. Há mais? Não? Já os vi É agora Toma lá, velhote Nas perninhas Penso que já foi tudo Apanhar as coisinhas boas Com licença, com licença Excuse me Acho que me rompe aqui, não? É, após, eu não percebi Então, a única coisinhas é brilhar E eu, como sou viciado Só ver o que é pra aqui Mais um artefacto Desta vez, há o que? Há um boi Fantástico, Mike Apanhámos um boi Cabo Aqui está ali Agora partiu-se toda Ih, já há uma coisa? Não? Nada? Seguimos então Já apanhei este Já sim senhora Estou a partir lá Toda coitada Estás-te no apanhar Exato Agora, temos isto Desabrir isto que isto está pesadito Seguimos então Seguimos então Olha, mais uma Um acampamento Vamos poder então Melhorar aqui um pouco O que é? Metralho ao máximo É a escopeta Ora, então 300 Mais de 325 Não dá Espós 325 Então Lá a cano Reforçado Exato Já matemos uns gás Já voltamos para Aumentar aqui isto Oi O que está acontecendo? Parece mal Agora supostamente Tenho de ir sempre em frente Cá está Ponto de interesse Revelado Diz-me É uns artefatos Coisas assim Que eu Não me interessa O que é isto? O que é isto? Mapa dos tesouros Isto se interessa? Interessa Sim senhora Já se vê isso então Oi Já temos aqui Mais uns coisinhos Dá sempre jeito Vamos andar aqui um bocadinho Pela água Para flechazinhas Oh meu Deus Grimm E Grimm O esqueces Antes Vimos aqui ao Grimm Vamos apanhar aqui umas coisinhas boas E agora Vamos ao Grimm Laura Lára Grimm Estás fina Deve-te Te dá para me Venha daqui Temos de sair Vamos pegar os outros O que é O que é ? Lára 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 Um Lára 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 Não há chance O que é que eu tenho? Temos malta a trepar Ah tá, estou aqui, estou ali O que é que isto fez? Ai, eu nem vi este Vai, eu vou mudar mais a par de metralha E começar a fiambrá-los, porque senão Estou lixado Mesmo assim não sai Vira-te, vem um Ah, está mal Ah, não Não Vem-me na recarga Vim-ba 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 E eu vou tentar. Mas antes disso vou apanhar as coisinhas boas, meus amigos. Sem descer. C'est la vie. Flechas não preciso. A metralha dá sempre jeito. Ah, que to cheio. Ninguém aqui é ao rio? Não. Ninguém aqui é ao rio. Mas então trepa lá para cima. Aqui. Afanhar este. Até apanho com um estilo. Ali mais com alguma coisa. E vou trepar lá para cima. Ora, ele quer que eu dê a volta. Ah... Belhote. Que grande a volta tem que mais fazer a dar. Estava ali em baixo. Seguimos então para vinho. Ora a metralha não. Estava ali em baixo. Não vem aqui. Como dê-me e a outra? Estava ali em baixo. Estava ali em baixo. Estava ali em baixo. Estava ali em baixo. Pouco barulho e morre! Eu penso que está tudo. Pois é, está tudo. Vamos apanhar aqui estes gajos. Dá um pulinho. Esta é que eu não esperava. Tiro-me na cabeça, brutal, diz ele. Aqui está limpo. Limpo aqui. Apanhar este velhote. Túmula próxima. Parece-me bem. Vamos lá vendo esta túmula. Estava a impressão que era por aqui. É para ali para trás. É para ali para trás. E vamos então por aqui. Oh! E é mesmo. Olha-me para isto tão bom. Olha que coisinha boa aqui. Ah, mas isto está fechado. Já me lixaste. Olha. Mas vou tentar, sabe-me como é que é. Coisinhas boas. Aqui para Lara. Deve-te apanhar tudo que está no jogo, garanças. Vá, arranca lá isto. Penro. Mas já deu. Como é que eu vou fazer isto? Veja, não é assim. Ou é, é sim senhor abelhote. Isto tem aqui umas cenas. E lá, campeão. Toma. Ah, olha que pesquei. Assim não me parece. Assim não me parece. A gaja guarda aqui. Mas temos aqui então. Outro buraco. Toma. Vá pescá-la. É o que a gente quer. E aqui. Consigo-me andar naquela. Com um bocadinho de sorte. Exatamente. Também mando naquela. E apanho-as todas. Mais nada. Siga para Blanks. Então não ardeu. Mas o que ele estava a arder? Mal. Agora sim. Vá, tumulera onde? Um bocadinho longe dela. Mas era nesta direcção. Vamos lá então. Vamos lá. Voltámos ao mesmo sitio. Pelos vistos. Ou não. Já nem sei. Vamos para aqui. Se calhar tenho de ir para aqui mesmo. Vamos. Vamos então. Trepar para ali. Isso. E agora. O que é que há aqui para fazer? Deve ser por aqui. Quase certinho. Olha. Ele diz que está aqui muito de vento. Está aqui. Está aqui. Está aqui sim senhora. Já temos mais uma habilidade. É verdade. Vamos poder usá-la. Não é aqui. Caçadora. A caçadora da Lara também não pode ser. Está cheia. Combatentes. Suporta mais dano em combate. E este. Trucos sujos. Trucos sujos é bom. Especialista com machados. Contra-ataque na esquina. Gosto de ser senhora. Contra-ataque na esquina. Não. Vou meter dano em combate. Há que aguentar. E tem de ser. Vamos então agora ver aqui. O que é que eu posso aumentar. Penso que era só esta. 300 para aqui. E sobra-me 500. Está no máximo. Esta está no máximo. O arco. Está no máximo. Rifle. No máximo. Pistola. No máximo. E também. A ferramenta. No máximo. Ainda me sobra o que é. 181. Ataco. Olha ali mais um. Eu apago isto todos. Pode ser que seja preciso mais tarde. Isso nunca se sabe. Vamos então ver. O túmulo. Vamos a isso. Melhotes aqui. O túmulo. Ora então. Não. Parecia uma entrada. Mas não. Ora. Acendeu a tocha. Eu não vou trabalhar nina. O aí. É né. Panudo. E aí. Foi por pouco. Isso. Isso. Balhote. Não custa nada. Não custa nada Lara Foi na boa Agora fiquei indeciso Se vou por aqui ou se vou por ali Deixa-me guardar aqui o carro para aqui O mapa também não me ajuda muito diga-se passagem Vamos então Por aqui Parece-me mais brutal Muito bem Uma bela gruta Oi E agora O que é isto? Estamos no tomelo Algum tipo de workshop O que é que vamos fazer por aqui? O que é que vamos fazer por aqui? Tem que trepar ali E lá ao fundo Isto parece-me bem Sei vizinho Mesmo Mesmo bom este save Ora vamos então Tentar Este enigma Ora O que é que se vai fazer para aqui? Isto tem de se puxar Senão não dava aqui Parece que parte alguma coisa Então Tenho uma lata Dá-me ideia que tenho de partir aquela coisa Exato Isto Dá para meter a arder Oh não Oh não Então vamos meter onde? Isto não arde Arde mas não é assim Opa Aparece-me bem Aparece-me bem Aparece-me bem Uma perna Ora Ora Está aqui mais uma lata Grande lata Deixa-me metê-la ali Isto O que mais? Isto agora Tem aqui duas latas pá Ah Como que eu apanho aquela? É assim Ah percebido? Tem nada que saber Três latas Isto não deixa Isto era suposto de descer se calhar não? Isso Ah e agora? Como eu colargo esta? Ah vou tirar para aqui Tem de ser né? Ora Bem Veja o que é que eu faço? Tenho de ir para aquela pedra Quase treinada absoluta Exato Já mexendo tudo Só falta mesmo a pedra Vamos lá Salta Maria Ah isso E agora? Um pulzito Agarra-te Ora Um pulzito Piece of cake E agora? Um pulzito Agarra-te Ora Piece of cake Com licença Com licença se cozem lá Toma lá Balhote Mais um ponto de habilidade Aqui para o Larita Croftes Ui Toma Parece-me bem As cambalhotas Parece-me bem Vou aproveitar e meter já aqui um pontuzito Ou não? Sim senhora Pontuzito na Lara Maria Trucos sujos Pá parece-me bem Trucos sujos Dá sempre jeito Os outros também não tinha nada para meter Caçadora também não Exato Fiz bem Trucos sujos Vamos seguir o nosso caminho Vá Se indica isto está escuro Como é que é pessoal? Querem que eu vá experimentar o outro lado Ou siga para bingo? Eu acho que o pessoal tem curiosidade em saber como é que é o outro lado Vai experimentar o caminho Ah não Ah não é para aqui mesmo Isso Ora então Vamos Espreitar O outro lado Que era para aqui que eu tinha vindo ou não Exato Vamos esperar que acaba aqui Só para depois não terem que os comentários a dizer Ai tal Tu Não foste ver o outro Oi Ok O outro lado Não havia nada para onde ir Esmoldou para trás Como viram Fui o caminho certo à primeira Os meus instintos estavam corretos Não Espera aí Já me enganei É para aqui Exato Já estou meio perdido meus amigos Não me parece que seja por aqui Eu subi aqui Eu subi aqui e tal Já não sei para onde é que eu vim Estou meio à nora Agora a gás não salta é porque não é por aqui Eu lembro de ter passado isto mas não vim por aqui E tal Não sei quanto Não sei camando Espera aí Vamos fazer assim Ok estou aqui Isto era o túmulo exato Tenho de virar para trás Tenho de virar para trás Aqui é para este lado Alright irene Por aqui Está aqui uma máscara que não é Aqui é uma à direita Uma à direita E agora E agora o que é? Agora nada É Era por aqui era Era por aqui era Era por aqui era Seguimos então Estão Já deixa O que está a brilhar? Mais um tesourozito Que eu apanhei Estamos então Aqui em baixo E acho que temos de ir Em cima daquela geringonça O que é que és pá? Quantos são? Ai Mas nada Porquinho no espeto Mais uns fragmentos para nós Somos viciados em fragmentos Ora Parece-me bem por aqui Exato Tem que trepar até ali acima Deixa lá ver como é que eu faço isso Exatamente E agora Pois Por aqui, exato Isto basta a gente tomar um bocadinho de atenção É tudo lógico Não é preciso sermos grandes génios Para jogar este jogo Mas mesmo assim acho que me enganei Mas mesmo assim acho que me enganei Isto não é bem por aqui Isto não é bem por aqui Porque o coi está no andar de baixo Aliás O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Ahm Só se for... É preciso ir-me lá pra cima, não? Parece-me bem Grim! Grim Reaper! Grim Reaper! O que é isso? Show-me-me a chave, ladra! Pegue-me a chave! Ah, malandro! Já estavas, velhote! Estás a arder, tu! Estás on fire! Eu não vou sair daqui! Ah, mas a briga-me assim! Ah, mas a briga-me assim! Pois, só quando chega aqui aqueles... Pois é, velhote, assim não... Olha, tu já foste! Ah, e a falha aí boias! Oh, meu Deus! Toma! Excuse-me! Excuse-me! Ah, isso assim não dá! Com licença! Ah, mesmo assim! Boa! Essa foi boa! Bacane! Bacane! Toma! 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 Xissa! Poderás dizer que... ... mesmo para cima de mim! ... Xissa! Não acredito! Tu já estás! Já eras! Já eras! Não há mais duas! Onde está a ser olho? Na cabeça vão mais dois! Diz ele! Fala! Meta aqui o sonho de fora, vá. Ah, está ali mais um. Ah, fiz reload. Toma na testa. Xiii, está para cima de mim mesmo. Esta foi bem mandada, chaval. Estiveste bem. Ah, parece que não tivesse ali um gajo, mas... Eu disse que já acabou. Já acabou. Nosso amigo Grimm. Temos aqui um... Um stand-off mexicano. Mexicano stand-off. Ah, filha da puta. Ah, não tem nada, chaval. Não tem nada, Glaca. Agora, pique-os na borda. Ah! 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 Graças para os coceres. Ah! Ah! Morreu um amigo meu. Estou lixado. Acontece Lara, acontece. Menos morreu a lutar, Lara. Tens de pensar assim. Não. Morreu a lutar. Eu lhes pagar. Isso mesmo. Assim tens de pensar. Vamos fazê-los pagar. O palácio. Eu tenho que chegar ao palácio. Ora, temos de chegar ao palácio. Diz a Lara. Vamos então. Para o palácio. Ora. Cordita. Está aqui um montuado de gajos. Vou aproveitar. Para. Limpar-te as carteiras. Isto foi todo estendido. Isto é uma metralha que nunca se sabe se aparece alguém ou não. Eu acho que estava para aqui um gajo. Vamos lá ver. O que há para aqui. Não. Ela manda-me subir. E o palácio é onde? Vamos lá ver. Para ali. Parece-me nice. Mal. Não. Arranca Lara. Não me pares. Não. Filha arranca. Não. Não. Garra-te. Linda menina. Me arrepiei. Eu tenho a sua cobertura. É o Roth. É o que está a cair de subir. Obrigado. É isso. Gostou, hein? Mas foi. Roth. Sim. O Grimm está morto. O Grimm está morto. Eles tentaram usar o dinheiro para fazer-me descer. Mas ele não deixaria-los. Grimm. Estou morto. Estou muito desculpa, Roth. Não. Não. Não se desculpe, Lara. Só faça a conta. Estou morto. Ele diz para... Nos vingarmos e para depois que no final bebemos um copo à homenagem dele. Podemos cobrar-me de novo? Sim. Tenho uma vista clara com a minha arma até o palácio. Ok. Vamos lá então. Também já estamos perto do final desta quarta hora. Vou só tentar chegar ao palácio. Assim, um instantinho. Este é Conrad Roth, do Enturance. Você copia? Lara. Você ouviu isso? Um helicóptero de rescate está em volta. Vem um copo de Tizer Roth. Estarei um sinal. Estarei para o Sam e os outros. Lara. Talvez eu deveria... Isto não é como o palácio, Roth. Estarei para o Sam e os outros. Estarei para o Sam e os outros. Estarei para eles. Estarei para eles. Tudo bem, Lara. A caixa está se arrastando com as guardas. Exato. Algumas ideias? Será complicado. Mas você provavelmente pode fazer o seu caminho acróis, embaixo. Estava com medo de falar com isso. Cá está. Ele disse que a ponte estava cheia de gajos e que provavelmente por baixo da ponte nós conseguimos passar. E é o que vamos fazer, então. Você pediu, nós fazemos. Aqui há cobrado. Oi? Aqui vou eu. Garret, filha. Pulozinho para o lado. O que é que está acontecendo? Você acha que eles conseguem o exterior? Não se preocupe. Se a ponte não chega, isso não vai vir para nós. O padre Mathias nos enviará para a Oni se não o encontramos. Quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? Estou fazendo isso! Estou fazendo isso! Estou fazendo isso! Eu pensei que eu te perdia, garota. Estou bem? Estou tão perto. Estou tão perto. Eu não vejo você. Oh! Vamos lá, Flávia! Você está no clipe de jardim! Estou fazendo fogo! Estarei! Não me move! Eles vão te ver! Espere! Não me move! 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 Estarei! Ele está muito longe! Você não vai me atingir com ele! Estarei! 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 Espere! Espere! Clara, acho que você está claro. Obrigada pela cobre. Acho que isso nos faz bem. she Perez! Ella, olha! pack this guy! troca this guy! Guys! Pick this guy! take it! Grant! They went over! Is she dead? Oh, I can't see! Go! Go! Laura! There are 2 million! Get out of there! Stop! Stop! Não me deixou-me muitas soluções. Roth, estou indo para fora. Estás seguro sobre isso, Roth? Olhe, eu vou sair. Prometo. O que é que vamos encontrar aqui à frente? Entrada de uma caverna, diz ele. Resgate da tripulação. Em frente, mas eu tenho de desprender aquilo lá de esquerdo. Sabem como é que é? Não dá para um gajo não despreitar. Há aqui uma plantazita. Que eu apanhei aqui na manada. Seguimos então em frente. Está. Abaixei contra o pessoal. Que é passa-false. Ui. Cheira-me a tiroteia. Meu irmão. Escute-me agora. Outro no mundo. Estão ali uns quantos. Mas aqui. Aqui nós somos a Solari. Estão ali todos os homens. Estão ali uns que só nos mandou por uma razão. Estou lembrado por uma razão. Eu sei que você quer a sua liberdade. Eu sei que você quer a sua liberdade. Mas o que é que faremos?! Estão mais que as mães! Estão ali nos filhos e nós. Há aqui para nós, é uma presença. Se nós podemos libertá-la, Olha a Sam! Esta garota! Ela carrega o sangue desta terra! Ela poderia ser o rei! Todos os seus inimigos nos mostrarão a verdade! Dê-me! Você é a primeira e a última! Falta-nos agora! Você matou nosso irmão! Agora eu vou te matá-lo! Isto é para os seus inimigos! Vá! 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 Matai-as, hein? Matai-as se eu deixasse, hein? Vá! Cada criatura da natureza se torcerá e lutará quando a sua vida sobreviver é um erro. Então não acredite que eu não acredite. Eu só estou fazendo isso com louco, Bob. Prontem-se, irmãos! A nossa quinta está a falar! Ela não é vermelho... Simbem! Olha como l devo olhar ele! Olhe em mim, ok? Ainda não, meus irmãos! Nós vamos sermos regrados! Vem-a para o trono, Rua. Você está com medo, meu irmão. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos sermos regrados! O sangue da rainha Toma! Toma-me mesmo nos bolsos! Vá, e agora? Ora, atira-me para dentro da água Eu não consigo ver o botão Eu não acho que você sobreviveu E há Rambo Style É lá Rambo Style Só com os olhinhos de fora Vamos lá! E pronto meus amigos Vou-vos deixar então O resto para o próximo episódio Esperemos então que a Laura se safe Espero que tenham gostado deste vídeo Deixem um gostezinho Quem não subscreveu o canal ainda Metam a subscrição E deixem um comentário e sugestões também Para vídeos que já vão ver aqui no canal Vou-vos deixar então com mais um bocadinho do jogo E até a próxima pessoal! Fui! 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 Fui!